Fala pessoal, antes de começar aí, não esquece daquele like e dá uma olhadinha no sininho de ativação aí, se está ativado, né? De notificações, aliás, para que você receba nossos vídeos e o YouTube reconheça que você gosta dos nossos vídeos e recomende mais vídeos para você, né? Bom pessoal, um incêndio de grandes proporções atingindo a segunda-feira a Catedral de Notre-Dame, não foi? No centro de Paris, um monumento histórico mais visitado da Europa. Minutos depois do início do incêndio, a torre e o teto da igreja colapsaram completamente. Segundo o Ministério do Interior, 400 bombeiros foram enviados para combater o incêndio e não há feridos. É pessoal, algo bem grande, né? Um museu bem conhecido da Europa, pegou fogo, né? Bem como algo que aconteceu daqui do Brasil, né? Só que a mídia agora, obviamente, vai dizer que foi um incidente, foi coisa comum, mas quando foi aqui no Brasil, o bicho pegou, né? Foi gente atacando o governo, atacando tudo, né? Foi má administração, foi má não sei o que. Vamos ver que nesse incêndio, né? Da Catedral de Notre-Dame, lá em Paris, na França, se foi culpa do governo, né? É hipocrisia da esquerda, né? Como sempre. Bom pessoal, uma notícia lamentável e trágica, né? Mas que, com certeza, vai ser guido breve e breve. Até já, pessoal. Agradeço a todos. Ativa o sininho, deixa aquele curtir, que vai estar me ajudando muito. Deus os abençoe. Até já. Agradeço a todos. Ativa o sininho.